Olá, sou Fernando de Dini, sou professor e atualmente diretor acadêmico do Colégio Medianeiro. Hoje, quero lhes contar algo sobre o momento que mudou a minha vida. Eu tinha 17 anos e estava concluindo o meu ensino médio. A minha frente estava a universidade, com um curso voltado a ciências agrárias e uma possibilidade de sucesso nessa área. Porém, o meu coração estava inquieto e os sentimentos eram diversos. E eu me questionava se era realmente isso que eu queria para a minha vida. Pois eu me sentia também atraído pelas humanidades e pela docência. Foi naquele momento que um amigo me pegou um livro para ler. E nele havia a biografia de Inácio de Loyola. E algo me chamou a atenção desde o início. A determinação com que Inácio tomava as suas decisões. Ao mesmo tempo, o fundamento sobre o qual ele fazia essas eleições. Sempre em Jesus Cristo e para os demais. Acabada a leitura, eu fiz um retiro espiritual. Foi quando veio a eleição. A bala de canhão que me atingiu naquele momento fez com que eu mudasse radicalmente a minha vida. Optando pela educação e pela causa de Cristo. Desde então, a minha relação com Inácio se tornou especial. Eu aprofundei-me na espiritualidade e desenvolvi estudos na pedagogia inaciana. Conheci a companhia de Jesus. E hoje, com muito orgulho, eu sou o professor. Aprendi que Cristo é o meu princípio e fundamento. E como bom inaciano, que o amor se expressa mais em obras do que em palavras. Hoje, eu entendo que escolhas pressupõem discernimento e podem mudar mais do que a minha vida. Impactando também os outros. Sei que pela educação, eu posso dar testemunho. Mostrando a face de Cristo a inúmeras pessoas. Foi Santo Inácio de Loyola quem me ensinou o que isso tudo. Em um momento tão importante da minha vida. Essa bala de canhão me atingiu em cheio. E transformou a minha vida para sempre. E pra você, que momento mudou a sua vida? Minha vida éficiado. Minho é queria para sempre.